Porcelain Pegar, vou enxugar Vou polir o corpo dele Dar-lhe creme, dar-lhe banho Depois daí ele é só pra mim Tenho condição de dar Tudo o que ele quer Não quero ver ninguém Atrás dele Estava aqui todo o tempo Só olhar Agora que está comigo Já lhe querem As amigas já não afastam dele Investi agora Quero me tirar o meu pedaço Não aceito No, no No, no, no Investi agora Quero me tirar o meu pedaço Não aceito No, no No, no, no Controla a emoção Cada uma com o seu cão Seu é limite pra todos Quem procura, chameu bem Se a terra estiver vazia Eu até posso partilhar Estava aqui todo o tempo Estava aqui todo o tempo Só olhar Agora que está comigo Já lhe querem As amigas já não afastam dele Investi agora Investi agora Quero me tirar o meu pedaço Não aceito No, no No, no, no Investi agora Quero me tirar o meu pedaço Não aceito Investi agora quer me tirar o meu pedaço Não aceito Não aceito